Ganhando dinheiro com vídeos Primeiramente, você cria a conta no YouTube Cria a conta no YouTube Crie a conta no Humbler, Dalimutio, Vub Esses aí Você criou a conta Crie vídeos no YouTube, Humbler, Dalimutio, Vub Você criou a conta nesse site Certo Agora, associe-se ao Google AdSense Crie um site, blog e monetize 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 os vídeos Crie conta no SpideID E vai pontular Crie página do Facebook Crie conta no LikesPlanet LikesPlanet, 1 milhão de visitas URL dominador, AdFly, BitAdFly, BitLand e Zidu E meu cartão para receber Crie conta no Postemone, adicione seus vídeos de YouTube Seus vídeos de YouTube Dragão Seus vídeos de YouTube A estratégia é essa YouTube, Dalimutio, Vub Humbler, você monetiza o canal e os vídeos Blog, site, você divulga os vídeos e monetiza no AdSense e SpeedID No BitLand, você ganha dinheiro com vídeos, foto, texto, postemônia também No AdFly, vai lá, você encurta o link, divulga no boot AdFly, LikesPlanet, 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 um milhão de visitas e meu surf E na Egoi também Na Egoi você faz página de captura E no extrator de e-mail você coloca o e-mail e faz captura de e-mail Essa é a estratégia É o site que nós vamos usar, a lista do site Aqui, ó Lista do site para postemônia, like planeta vidu, adfly, grana social but adfly, isso aqui seria o site de rede social, lista 2 egoi extrator, meu surf, vai pontular url dominador, um milhão de visita lista 3 de vídeo rumbre, youtube dalimut, vub e toro e o meu cartão essa é a lista é só copiar essa lista toda e divulgar a maioria da lista é começar http 2 traço adf.ly 419777 4 postemônia a outra, like planetas vidu, adfly, grana e but adfly, é a mesma coisa aqui no egoi você vai fazer página de captura e vai enviar um extrator olha aqui você vai capturar e-mail nesse site meu surf você pode criar o seu próprio site de autosurf grátis e no vai.l você pode criar um domínio grátis e encurtar o link no rl dominador você pode divulgar seu site pode divulgar seu site e no site um milhão de visitas você pode ter até um milhão de visitas lida o site seria httttp traço traço www.milhão de visitas .com.br traço o porquê id 2 traço 4855 tchau tchau tchau